Era madrugada, quando a polícia militar foi acionada para uma situação de violência doméstica. Uma equipe da polícia militar deslocou até a rua José Balan, no Parque Laranjeiras. Porém, o suspeito já não se encontrava no local. Pouco tempo depois, uma nova solicitação chegou via 190, informando que o homem teria retornado ao local. Estava bastante embriagado e teria ateado fogo em um colchão e roupas dentro de um dos cômodos do imóvel. O corpo de bombeiros também esteve no endereço. Na verdade, uma ocorrência anterior, algumas horas atrás, uma feminina ligou até o 190 para a polícia militar, afirmando que seu marido havia ingerido bebida alcoólica e ameaçado ela. A equipe veio até o local, contudo, o masculino havia se evadido do local. A equipe tentou patrulhar, não encontrou esse masculino, foi atender outras ocorrências. Nesse ínterim, o masculino voltou para a residência e tentou atear fogo ali na residência. No local, o corpo de bombeiros constatou que os próprios vizinhos e moradores da casa apagaram fogo. Durante buscas na região, de imediato, o homem suspeito não foi localizado. Mas cerca de meia hora depois, o mesmo foi encontrado em um bairro próximo, pilotando uma Honda Fan 125 com visíveis sinais de embriaguez. O mesmo se negou a fazer o teste do bafômetro e foi preso após um auto de constatação de embriaguez e encaminhado para a delegacia. Contudo, a equipe veio rapidamente e o indivíduo acabou se evadindo novamente. Aí, devido ao foco de incêndio, foi acionado ali o bombeiro, mas o incêndio foi controlado, nenhum dano foi causado ali. Quanto ao suspeito aí de tentar atear fogo aí na residência, foi localizado? Ainda não, as equipes estão em patrulhamento nesse exato momento, tentando encontrar esse indivíduo para fazer a prisão dele. Então, não teve nenhum ferido também, né, Treninho? Negativo, nenhum ferido no local. Legenda Adriana Zanotto